Fala meus amigos do YouTube, tudo certo com vocês? Espero que sim. Comprei outro boné, ó, cinza aqui, porque alguém, né, destruiu com o meu boné, não foi Nadine, mas foi ela quem deixou a pérola pegar e a pérola destruiu com o boné. Então, gente, se você não me conhece, meu nome é Lázaro Antunes, eu moro em Gramada há seis anos, dou dica pra quem quer morar aqui e dica pra quem quer passear e economizar. E o vídeo de hoje é pra falar sobre o tal do chimarrão. Perguntaram como fazer, como conseguem experimentar o chimarrão, eu não sabia como fazer, como passar, tipo, não sabia como explicar pra galera. Eu ia ter que comprar, né, o chimarrão, a cuia, né, a bomba e tal. E em Canela tem um local aqui na Rua Coberta, que a gente acabou de pegar nossas camisas aqui do podcast, vou mostrar aqui pra vocês. Pra vocês terem uma ideia, eu vou virar a câmera aqui, peraí. Aqui, ó, gente, estampar, a gente veio aqui pegar agora as camisetas da gente, do podcast, a gente tá com a camisa aqui, ó, e aqui é a Rua Coberta, né. A parte de trás, lembrando que ali é a entrada também do, do, da igreja, tá? Lá onde é que tem o trem lá na frente. Aqui é a parte de trás do trem, ó. Aí você entra, vem aqui na estampar, tem aqui as coisas deles aqui, e aqui onde é que a gente vai ver o, a parte do, do chimarrão, né. Então não esqueçam, deixa o like no vídeo. Lembrando, este canal é patrocinado pela Grupo Equário do Ronaldo. Se não viu o vídeo ainda, vou deixar aqui em cima, tá? Vindo morar pra cá, querendo desconto. Precisa comprar qualquer coisa na Grupo Equário, chega lá, compra, antes de finalizar a compra, diz que tem um desconto aí de, por acompanhar a gente no YouTube, tá bom? E também, antes de eu mostrar aqui mais pra vocês, roda a vinheta. Aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês o local, que é pra vocês tirar foto desse local aqui. Ó, gente, tem um monte de coisa aqui, tá? Ó. Chaveirinho também. Aqui as bombas, tipo, tem até bomba colorida, essa aqui é nova pra mim, viu? Aí é novo demais. Tem aqui de vidro, ó. Essa aqui eu acho bagual mesmo, viu? Essa aqui é cabra abaixo, essa aqui é bagual. Essa aqui é bonita pra caramba, olha isso, gente. 89. Ó. Essa aqui até pra tererê, eu acho. Com a tampinha. Rapaz. Eu tô falando uma conselha, essa aqui aqui vai esquentar pra caramba. É, esquenta pra caramba, é o vidro, né? Acho que é um vidro. É isso que é enfeite. Acho que é enfeite pra botar no chimarrão, tá, gente? Não é todo mundo que usa, tá? É. É uma coiquinha. Coinha pequena. Ô, mano, tu trabalha aqui, né? Ah, eu tô gravando vídeo pro YouTube e a galera tem curiosidade pra saber como experimentar chimarrão. E eu vi que vocês alugam aqui, né? Pra tomate marrom. A gente aluga, né? Qual que é o valor pra alocação? Como funciona a alocação em si? Pode explicar pra gente? É 30 reais, cara. Pra alugar, né? Aham. Daí, claro que tu pode alugar pra ficar aqui e pode sair pra passear pela cidade. Aqui, tranquilo. Com 30 reais, aham. Pra vocês verem a confiança que eles têm aqui com a galera, hein? É, só tem que deixar um documento pra gente. Sim, sim, sim. Pra quando vir, a gente devolve o dinheiro, o documento. E eles tragam a garrafa térmica e a coia que a gente aluga pra eles. E se a pessoa não sabe fazer o chimarrão, vocês montam? A gente monta pra eles e demonstra como ele faz todo o procedimento. Ah, show, show. E vocês ensinam, tipo, várias formas, umas ou duas formas? Ou vocês só montam mesmo, assim, o chimarrão? Olha, a gente monta o tradicional. O tradicional mesmo. O tradicional, que é o morrinho, né? Aham, é o que eu mais faço. É, sempre. Ah, show, mano. 30 reais, então. Devar a coia e a garrafa térmica com eles, né? E daí já fica com a árvore certinha pronta lá e tal. E quantas vezes eles quiserem, tipo, água quente, eles podem vir aqui que a gente dá mais a garrafa térmica pra eles. Agora é uma curiosidade, eu não tô filmando ele aqui, gente, porque eu não pedi permissão nem nada. Então eu vou deixar aqui filmando aqui pra vocês, enquanto vocês escutam aí a gente conversar. Mano, tipo assim, tem muita locação? Como é que ficou esse negócio? Cara, tem vezes que sim. Locação. E quando a galera, tipo, quem mais aluga? Tipo, os nordestinos? Os nordestinos, paulistas. Paulista. Os carioca. E daí, tipo assim, a galera chega e consegue tomar pelo menos uma térmica cheia d'água? Não. Não consegue, né? Desculpei desde o princípio. Eles tomam, assim. Eles tomam, mas não... Não consegue fazer que nem a gente, né? Não, não. É que não é costume, né? Sim, alguns gostam de chá, né? Aham. E daí já tem uma... Ali um gosto a mais, né? Porque tem uns que tomam chá... Claro que tem chá que vai e coloca o açúcar, né? Aham. Mas tem uns que tomam amargo e daí já tá meio que acostumado com o amargo. É, daí não vai ter problema, né? Tem uns que tomam, né? Tem uns que gostam bastante. Sim. E tem uns que tomam uma vez e não... Já não quer mais. Não, muito obrigado. Não quer mais. Teve gente que foi na minha casa lá passear e eles nunca tinham uma de marrão. Eles tomaram... Só deram uma puxada, assim. Não tomaram o resto. Não aguentaram. Não gostaram, não conseguiram. Mas é, cara. Porque eu acredito assim, ó. Eles chegam lá e... Nossa, como é que faz isso? Vai álcool? Porque muitos deles... Muitos, 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 muitos acham que vai álcool no Chimbabon. Ah, sim. É, não. Álcool tem aqui, né? Isso aqui é... Isso aí, é cachaça. É cachaça aqui, ó, gente. Isso aqui é cachaça. Mano, tem algum produto que vocês mais vendem aqui? Cara, é cuia. Cuia. Pode mostrar pra gente qual é que mais vende? É só pra galera aí, porque... Eu boto bastante coisa lá no YouTube. Essas coisas coloridas aqui. Essas aqui. Isso. Isso aqui não é coisa de gaúcho, não, viu? Isso aqui é coisa de turista mesmo. É pior que o estalhado. É, turista gosta. É diferente, né? Isso, aham. Essa aí é um do tipo que vocês alugam? Isso, isso. Mostra por conta. Aí, ó, gente. Isso aqui é o tradicional, né? É o tradicional. Aham. Olha aí. Show de bola. Isso. Ah, claro que o gaúchado, quando vem aqui, compra essa daqui, né? Mas madeira, madeira mesmo, né? E a gente gosta muito também desse estilo ali de baixo, ali, ó. Ou desse aqui também, ó. Esse aqui é o mais tradicional ainda. Mais tradicional. Ó. Que é feito de corongo. É, de corongo. E daí, tirando as cuia, tipo, além da parte da locação de chimarrão, o que mais vocês vendem, assim, cachaça, faca... Tem, eu vi que tem uns negócios lá em cima, que lá vende bastante também. Não, então não saiu muito. Ó, gente, então venham comprar aqui, ó. É. Então pode, vocês têm... Tem as alpargatas, né? Que chama, né? Bastante, né? Tá saindo bastante. Tem. Olha os sinelinhos de pelo ali, gente. Eita, tem uma... Agora tá saindo bastante essas de corda, né? Ah, de corda, gente. Isso aqui é top, viu? 69. Olha os alpargatas, né? Essa aqui é... É nova gaúcha mesmo, viu? Essa aqui é raiz. Isso aqui é negócio de autocotão. 79. Pô, valor legal, véi. O sinelinho de pelo também. Ó, o sinelinho de couro aqui, ó. 41, meu, é 40. 79, gente. Muito, muito em conta, gente. Muito em conta. Ó o chinelão de pelo aqui, véi. 95. Pelego. Pelego. Lã. Caraca. Rapaz. E é completo por dentro também, gente. Tô sem assistente aqui pra tocar no negócio, aqui na tela. Ó. Aqui, ó. Show de bola. Vou dar uma olhadinha nos outros que eu tenho. Tem coisa de... Isso aqui é de fungir, né? É só uma balada de pressão. É uma balada de pressão, mano? Nossa, véi. Pesado pra caramba. Olha aí, gente. É uma balada de pressão. É uma balada de pressão. Credo. Cara, isso aqui é pesado pra caramba. É. As tábuas aqui, ó. Pra churrasco. Gostei disso aqui, ó. Vou botar aqui o espeto, o negócio. Deixar apoiado aqui, ó. Esse daqui dá pra colocar... É mais feito pra colocar pedaços, né? É, pra poder fazer o... Iniciar o fogo, né? Aham. O que não vai muito no espeto. Um pedacinho pequeno, tipo... Aham. Um pedacinhozinho de frango. Sim. Sabe? O que a gente faz também. Ah, entendi. Muito também que é abacaxi. Abacaxi cortado aos pedaços. Aham. Show, mano. Eu não sabia que era pra isso. Esse aqui é enfeite, né? Esse aqui é pra galera... É enfeite. Ó, gente. Esse aqui é bem bonitinho, ó. Larga-se-lar. Esse aqui, gente. Ó, gente. Pode ver. Quando eu compro um desse aqui, a gente sorteia no canal, gente. O que vocês acham? Eu venho aqui comprar aqui. E a gente sorteia lá. Olha aí, ó. Lá no Instagram. Daí não dá pra sortear no YouTube, né? Mas daí segue a gente no Instagram aí, né? Tem vários tipos, né? Aí, ó. Caraca. Olha aí. Até o mais personalizado. Com uma cervejinha. É uma brama, velho. Brama. Patrocínia, gente. Vai que cola, né? Sim. Dá certo. A churrasqueira aqui. Essa aqui é... Até tem um negócio elétrico ali pra ficar girando. Esse aqui é um... Um preguiçoso, né? É, esse aqui é churrasqueira Nutella. Gaucho Nutella, que a gente chama, né? Isso, gente, Nutella, né? É. Gaucho é apartamento. Isso. Coloca ali no teu lado e deixa o churrasqueira Nutella. Aí não dá, né? Não dá. É, girando. Acho que esse é mais da... Tem uns... Esse aqui é... Como é que é? Colete que fala? Esse aqui parece ser de... De lã mesmo. Como é que é que fala? Pelego de ovelha. Pelego de ovelha mesmo. E couro. E couro. Gente. Eu só trabalho com couro original e recouro. Aham. E pelego. E realmente pelego por causa da textura quando tu toca nele. Gente, esse aqui tá... Esse aqui não deu preço, mas tá... R$186,00. R$186,00 aí, gente. Deixa eu... Deixa eu focar aqui pra vocês. R$186,00. Esse aqui não adianta mostrar porque eles não vão usar, eles não vão entender. Como é que... Não vão entender, não. É... Mas faz parte. É bombacha, gente. Tem umas toquinhas aqui também. Tem uns cachecol aqui. Essas cachaçinhas ali também. É, gente. Tem bastante coisa que vocês conhecerem. Seus quadrinhos. É... E bastante coisa que eu adianta. Tem aqui um berrante, né? Esse berrante aqui não funciona, né? Esse berrante aqui não funciona. Esse é um macuia mesmo. Então, mas era pra ser um berrante, né? Não, é um macuia. É um macuia. Esse aqui é pra tomar tererê, né? É, tererê. É de alumínio. Isso. É, inótico. É. É. Eu curti demais o outro. Esse aqui tem... Esse aqui também, vocês... As cachaçinhas, né? As cachaçinhas. Esse aqui é licor, né? Ah, os licores. Os licorezinhos, aham. Show. E as cachaças estão aqui, viu? Aham. Ali são as cachaças, gente. E é pra degustação. Se quiser ir aqui, ter curiosidade de tomar alguma coisa. Ah, se dá pra degustar, então... Ô, gente, eu não vou beber porque eu tô dirigindo, mas... Quando vocês vêm aqui, degustem aqui, diz que faz mais do canal, viu? O berrante a gente tem aqui, né? Ah, ali o berrante, gente. Olha aí, ó. Essas cui aqui, essas bombas aqui não é normal, não, viu? Essas bombas coloridas aí, rapaz. Não, não é gaúcho, não, viu? Isso é mais pra minerário. É, minerário gosta, né? Os enfeites. Aqui tem os kits, né? Ele vem completo, o kit, né? Completo, tá aqui. Até aqui o porta-erva aqui, gente, ó. Porta-erva aqui, ó. Mucilinha pra levar. Isso. Quando eu já fui no rodeio algumas vezes, no rodeio a gente tem que levar, velho. Sim. Ali tem... Aquele ali é de couro mesmo, né? É couro, tá. Cara, aquele ali é top demais. Tem um modelo diferente aqui, gente, que é mais aberto. Aqui o relógio, cara. Eita, como é esse relógio aqui? Esse relógio aqui, deixa eu dar um olhão de pão pra isso pra cá. Ele tá... 98,90. 98, caraca. Muito bonito, velho. É, bastante em conta, né? Sim, sim. A coisa que eu achei mais da hora foi essa aqui, ó. Isso aqui é massa. Isso aqui é massa demais. Deixa eu só focar aqui, que tá difícil focar hoje. Aí, gente, 89. Mas é isso aí, gente. Tem o tradicional mesmo e eu acho que é isso aí, gente. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É... Foi um vídeo... Legal, assim, curtinho e tal. Acho que vocês vão gostar aí. Quem quiser experimentar o chimarrão, né? Aqui do sul, vem aqui. É da hora. Eles nem me conhecem. Eu cheguei ali gravando. Deu certo, né? É... Mas é isso aí. Deixa o like no vídeo, curte, compartilha pra mim. Se inscreva, ativa as notificações do sininho. E compartilha esse vídeo pro amigo, né? Compartilha pra galera geral. Pra ajudar a alcançar mais gente que quer experimentar o chimarrão. E não sabe como fazer isso, tá certo? Então, tchau, mano. Tchau. Valeu, gente. Fui. Tchau. 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 Tchau.